Olá, líder, tudo bem? Vamos falar um pouco da base da comunicação? A base da comunicação somos nós mesmos. E não é só a nossa voz, não é só a forma como levamos essa palavra. Também não é só como o corpo, o nosso corpo fala. Não venho trazer aqui só essa questão da comunicação verbal e a não verbal, mas eu quero falar dessa comunicação interna. Como que você está lidando com você mesmo? Como que você interpreta todas as circunstâncias na sua vida? O que passa na sua mente? O que você carrega no seu coração? Tem ódio? Tem raiva? Tem medo? Tem inverdades? Tem crenças de que todos estão a espreitar, a causar algum mal a você? Tudo isso que você carrega dentro de si precisa ser trabalhado em uma inteligência emocional. Se nós não tivermos a inteligência emocional para saber quem somos e o que fazemos com aquilo que acreditamos, e até mesmo desacreditar em algumas coisas, precisamos ter congruência. Do contrário, nossa linguagem vai ser sempre violenta, ela vai ser sempre de medo, ela vai ser sempre querendo fugir, nos proteger, mesmo diante de nenhum risco. Assim, nós vamos causando mal às outras pessoas, porque a nossa comunicação está sempre contra nós mesmos.